Foi prorrogado, é isso mesmo, prorrogado o feirão de fábrica da Uvel. Venha fazer um ótimo negócio e aproveitar para comprar o seu carro novo. É nesta sexta e sábado, com plantão até as 17 horas, na sua concessionária Uvel de Humoarama e Cianorte. Veículos com taxa zero, lote especial de fábrica, com preços reduzidos. É mais uma grande promoção Uvel. Você vai fechar o melhor negócio do ano. Feirão de fábrica Uvel de Humoarama e Cianorte. Uvel, o melhor lugar para comprar o seu carro. Uvel, o melhor lugar para comprar o seu carro.